Oi, gente boa! Eu sou a Nana Kozak, cantor e compositora carioca. Estou aqui para fazer um convite super especial para vocês. Fiquem ligadinhos no canal África Brasil, apresentado pelo meu amigo Flávio Costa. Em breve eu vou estar lá, sentadinha na sala de visitas do programa, falando da minha carreira, do meu disco, de todos os projetos, de tudo que eu venho fazendo para ser ouvida. Sim, Nana Kozak, ouça a Mulher do Novo Dia. Fiquem ligadinhos no canal África Brasil, inscrevam-se. Beijo grande, muito achei.